Fala aí galera, tá? Tudo surto? Voltando aqui com o gameplay de Hearthstone Heroes of Warcraft e nesse vídeo nós vamos fazer o que já não fazemos há muito tempo, que é a arena qual o resultado. E se você é novo no canal, ainda não conhece, ainda não assistiu nenhum vídeo desse tipo, esse tipo é que eu faço uma arena, faço o primeiro vídeo só fazendo draft em uma partida e a galera tenta acertar o resultado final, não tem prevenção nenhum, mas eu costumo botar no último vídeo os 12 primeiros que acertarem, 12 ou menos né, se ninguém acertar ninguém aparece. E tem as regrinhas básicas, só para falar assim, é só um palpite, tem que ser palpite exato, ou seja, 12 e 1 é diferente de 12 e 2, e palpite que não existe, tipo 12 e 13, ignorados, 12 e 13, 12 e 3, faça o comentário solto, não responda nenhum comentário, vai ser o comentário nesse vídeo, no primeiro vídeo aqui, assim que eu lançar o segundo vídeo, qualquer comentário feito após o lançamento do segundo vídeo é ignorado, e é isso, basicamente é isso, então vamos lá. Eu expliquei tudo isso, vai ter gente errando, vamos ver, eu fico louco. E, mage, aqui não tem a melhor opção aqui para pegar mage? É, não, vamos pegar sempre a melhor opção, até porque eu estou ganhando um montão de lendário ainda, temos que, temos que ganhar, temos que ganhar. Ok, mage é a melhor opção de todas, depois vem paladino, sacerdote e roubo, na minha opinião, e aí os outros vão, ficam disputando aí as colocações, apesar de que sacerdote eu nunca ter feito duas vitórias e as outras classes várias eu já ter feito. Só sacerdote e warrior, que eu nunca fiz duas, se eu não me engano. E agora eu nem pego eles, então. Esse aqui não. Pegar esse aqui, a primeira pick está ruim já, mas vamos pegar esse aqui, talvez se a gente tiver segredo, isso aqui pode ser interessante. Eu nunca tenho pirata no baralho, mas é o custo 2, 2, 3, então é legal. Flame Strike é o pique certo, bola de fogo também, embora tenha essa aqui que é muito boa, mas é bola de fogo, remoção e dano na cara. Aqui eu tenho que escolher se eu quero um bom custo, um custo 2 ou um bom custo 3. Eu vou de bom custo 3, Vou pegar a cópia de criatura, que eu já tenho aquele carinha aí, a cópia de criatura funciona legal. O outro elemento é muito forte, custo 4. Aqui eu prefiro isso aqui do que a micromáquina. Barreira de gelo não vou pegar isso aqui, não, vou pegar esse robôzinho aqui que a gente recupera uma vida. Portal estável, preferir do que o Pyro e o pai do Bomber ali. Porque isso aqui pode vir tretas demoníacas. Acho que eu vou pegar a Inventora Gnômica, que a gente compra uma carta, e esse 2 barra 4. Esse custo 3 aqui é muito interessante, e tem... Eu estou com pouco custo 2, né? Só estou com esses 2 aqui por enquanto. Mas de custo 3 tem poucas opções. É esse e esse e o Golem que você quer de custo 3 legais, né? Não vou pegar o... Coisa só porque é... Com receio de eu ficar sem. Posso pegar esse cara aqui que é um bom custo 5, ou a mulher dessa? Vou pegar esse aqui que é um bom custo 5. Ah, Mad Signs, ou um Water Element. Cara, o Water Element eu não vou... Esse aqui é o Yet com o efeito do... Não, do Mecanoide. Esse aqui eu já tenho um segredo, então esse aqui é muito... Muito bom. E o... Mas o Water Element é foda, né? Então eu vou pegar o Water Element. Aqui, como eu já estou com 2 Water Elementos, eu acho que eu vou pegar esse duplicar. Aquele Mad Signs coçou. Se eu tivesse pego o Mad Signs, agora eu pegava o Water Element. Vamos lá. Temos o Chuga Chuga. Esse aqui bem pro Later Game. Oh, Rastejado. Acho que eu vou pegar o Chuga Chuga, tá? Se eu ter rode, a galera que tem arma. Esse aqui, Caião de Chamas, é bom pra ter a remoção. Esse aqui pro Later Game vai ter um set de dano bolado. Frost Bolt, ou remoção, dano. Tenho que provocar até agora? Não tenho que provocar até agora. Posso pegar esse aqui que pode... Serve pro início e serve pro provocar depois. Então, vou pegar esse aqui. Todas as opções são maior ou menos. A melhor é a escala cruzada aqui, né? Da lista. Esse aqui, pô, é bom. Porque eu, como Mage, com quatro humanos, eu dou dois de dano na mesa. Né? Porque eu baixo isso, dou pin e isso, dou dois de dano na mesa toda. Ou eu posso pegar um provocar. Pegar esse provocar aqui, mais pra cima eu custo seis Later Game do que qualquer outra coisa. Outro Flamestrike. Temos dois Flamestrikes. Esse cara aqui é bom com Cone Frio também. Pegar o Cone Frio e ver se a gente pega outra coisa melhor pro Later Game. Outro Flamestrike. Outro Flamestrikes. Mais um Frostbolt? Sou o rei dos Frostbolts? Não, só tem dois até agora. Tô achando que eu tô infinito já. Esse cara aqui também é bom, mas eu já tô... Vou pegar outro Frostbolt. Frostbolt, nunca nem mais. Esse cara aqui, custo quatro, quatro, três, volta e faz as tretas. Esse custo seis aqui, com certeza, melhor do que as outras duas opções aqui. Pode vir um Yeti ali dele, qualquer coisa, né? Pode vir até aquele cinco, seis do Warlock, que na teoria, quando faz da mão, daria dano, né? Mas pra vindo dele é ótimo. Então ficou assim o nosso baralho. Temos bola de fogo, temos Frostbolt. Então temos... Temos uma bola de fogo, né? Não tem um Cone Frio pra segurar no início. Temos Early Games e tal. Então vamos lá. Vamos ver o que nos espera aqui com esse baralho. Não vou opinar muito pra não influenciar vocês, né? É aquilo que eu sempre faço no primeiro vídeo. Tento não... Comento as cartas, mas tento não influenciar muito pra você escolher Ah, tá bom o baralho ou tá ruim o baralho. Eu não lembro de não fazer isso. Às vezes eu esqueço de falar sem querer. Isso é um ótimo custo 3. Então acho que eu vou segurar... Queria um custo 2 também. Eu peguei o Frostbolt pra anular o custo 2 dele. Seria bom nós... Que nós tivemos... Não. Vamos ter que enrolar. Pelo visto vamos ter que dar enrolar. Um custo 3, pelo menos... Ainda bem que eu segurei esse cara. Quer dizer, podia trocar ele e vir um custo 2, né? A gente nunca sabe, né? Podia vir um custo 2, né? Podia vir um custo 2, né? Tá... Isso aqui é cópia de criatura e tal. Se ele não tivesse colocado, eu faria isso aqui, eu acho. Porque ele ainda está com a Coin. Então provavelmente a gente poderia fazer a Coin e um Yet agora. e na minha cara eu copiava ele. Mas é bom tentar fazer isso quando você tiver a bicha na mesa e o cara não, ou nenhum dos dois tiverem. Por enquanto tá ótimo. Esse aqui tá muito ruim pra ele ter essa arma aqui. Não tinha nenhuma jogada boa. Baixar isso aqui ele ia trocar e tal, trocar é muito fácil. Por a falta de custo 2, tá me custando caro. A falta de custo 2, de ter vindo o custo 2, tá me custando caro. Tá. Por enquanto ainda é ok. Ah, tá, né. Eu não queria ganhar esse jogo mesmo. Uma zoeira. Se isso aqui for aquele get down, a gente tá ferrado. Eu tenho que enrolar até o sétimo turno. Em resumo, sem deixar esse aqui crescer acima de 4. Resumo da vida. Tá. Fazer o quê? Eu vou ter que dar uma carta pra ele. Pra fazer fazer isso aqui. Como não era o get down, eu já assumi que era um... O que que era? A outra opção. Era fazer isso aqui, congelar esse sétimo 4. Assim eu meio que prendo o turno dele, que eu acho que os custos baixos dele já usou. Não sei que ele tenha comprado um agora. E eu só tô com os titãs aqui do baralho, né? Não, não é a armadura. Bateu pra ver se ele ficava... Tranquilo. Apresentando-me para o serviço. Eu sei que ele pode também dar uma cabeçada aqui, mas é uma cabeçada doída. E aí ele pode pensar que isso aqui é um duplicar. E aí ele tá meio assim, caraca, se ele for um duplicar, eu vou bater aqui e ele vai duplicar. E aí ele ficou todo com receio agora de se um duplicar. Você já tinha testado, já tinha... Já esqueceu. Já tinha testado que não é armadura. Aqui é o Mind Game, né? Ele fala que isso aqui é um duplicar, eu vou duplicar ali o negócio, não sei o quê. No próximo turno eu posso fazer essa combinação, essa combinação. Não, não temos justiça. É. Bateu. Isso aqui eu vou bater aqui e dar um... Novamente. Nossa. Interessante. Pim aqui. O que é isso? Não. 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 Ele vai trocar aqui, mas cheio das melhores opções. Uma coisa da opção aí vai ficar dependendo de se provocar. Tipo, eu dava pin aqui, tava se provocar. E aí dependendo de o cara não ter nenhuma treta pra dar um de dano. Pode ter uma consagração lá e eu tô perdendo tempo fazendo a jogada querendo salvar. Então, como assim? Maluco, você vai tomar um Flamestrike? Daquele de chorar né? Troca essa vida desse cara aqui nisso? Não. Vou aproveitar que ele não bateu e dá 5 de dano aqui. Ele não matou. Dou os 5 de dano ali. Ainda tem essa aqui pra depois. Essa aqui ainda tem mais uma vida. Essa aqui era tipo uma das piores coisas que podia vir no... Mas serviu pra adiantar um pouco o jogo né? Naquela hora. Então... Tá valendo. Vamos. Consegui tirar algum proveito, mas... Que não era uma boa opção de vir. Não era. E ele tá preocupado com isso. Tá. Aí vai silenciar o portal. Sério hein? Que você tá preocupado, tão preocupado com isso aqui mesmo? Essa altura do campeonato com 10 irmãs... Não se torna até um... 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 Né? Esse... Entregou o jogo ali. Tipo... Totalmente. 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 Bom galera. Esse jogo foi meio entregado aí. Bom galera. Se você... Quer dizer. Antes de falar. Relembrando. Deixa seu palpite aí nos comentários. Comentários aqui do primeiro vídeo. No YouTube. Comentário soltinho. Sem que ser em resposta. Não é responder no comentário do seu amigo. Não é responder no meu comentário. Falando qualquer coisa. É o seu comentário solto. Com um único palpite. E válido. Pelo amor. Né? Um palpite que exista. E... Então é isso. Então se você gostou do vídeo. E ainda não é inscrito aqui no canal. Clica aqui em baixo. Se inscreva no canal. Para acompanhar os próximos vídeos de Hearthstone Heroes of Warcraft. E dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo. Deixar seu comentário. Compartir esse vídeo no seu Facebook. E dar o like na nossa fanpage no Facebook. O link está aqui em baixo. Na descrição. Você clica para subir mais. Vai aparecer todos os links das redes sociais do canal. Para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Estou sempre avisando lá no Facebook. Alguma coisa. Twitter. Estou sempre dando né. O feedback do que acontece no canal. Então é isso galera. Falou. E até os próximos vídeos aqui no The One Games. E fui.